O Arton Baby O Arton Baby A ossidia é tão especial pra nós Então realiza um jantar A luz de vela só para nós Presente e contente para nós E cá custa caro, não, não, não Mas te representam a minha amor Comprar pensando um amor E há quando com a possibilidade Mesmo que a boca era enganada Baby, há quando me apresente com você Um dia me recebe minha girl O amor está de sangue tão feliz Oh, se o dia de São Valentim A luz é o dia dos namorados Oh, se o dia de São Valentim Oh, se o dia de São Valentim A luz é o dia dos namorados Minha minha sonha, o mais perfeito Nunca até imaginava que Na tenê um bajudo, a linda suma pó A boica minha jardinha, o sonho Para ver aquela boba ou mais O atributo de mim E o mundo catenal Desejo contente para nós E para reinar na nossa relação Respeito, compreensão e amor Pai, dá-te a repetir no céu Ao lado de moutro com Deus Pô, 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 pô Hoje é dia dos namorados Hoje eu vou te dar um mundo só Pra te ver feliz Pra te ver feliz Hoje eu vou provar ao mundo Do que eu te amo Eu te amo Desejo contente para nós E para reinar na nossa relação Respeito, compreensão e amor Pai, dá-te a repetir no céu Ao lado de moutro com Deus Pô, 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 pô Pai, dá-te a repetir no céu Pai, dá-te a repetir no céu Pai, dá-te a repetir no céu Pai, dá-te a repetir no céu